aqui né posição de estado 28 mesmo a guarda ainda pegou em mim ainda filha da mãe fala sério bicho e aí começou 28 né e aí galera tá gostando dos shots então se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades beleza falou e aí